Música Olá, bom dia, hoje é segunda-feira, primeiro de novembro. Nessa edição a gente vai falar do encontro do G20 e também da conferência da ONU sobre o clima. Outro assunto é a operação da polícia que matou 25 suspeitos de fazer parte de um grupo especializado em roubo a bancos. E a polícia vai fazer hoje uma perícia na gruta que desabou matando nove bombeiros na região de Altinópolis, no interior de São Paulo. Um grupo de 26 pessoas fazia treinamento na caverna e passaria a noite no local. O teto da caverna caiu, deixando parte do grupo presa. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, as vítimas são cinco homens e quatro mulheres. Uma décima pessoa foi resgatada com vida e levada em estado grave ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Outras seis pessoas ficaram feridas, mas não chegaram a ficar presas. Elas foram levadas ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta. Agora o local passará por uma perícia. Pelo menos 25 suspeitos de integrar uma facção criminosa foram mortos em uma operação policial no estado de Minas Gerais. O grupo tinha armamento pesado e seria especializado em assaltos a bancos. A ação ocorreu em duas chacras, no município de Varginha. De acordo com a polícia, eles são integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a bancos. No momento da abordagem, definidas as táticas de abordagem pelo Corpo e pelo GRR, fomos recebidos ativos pelos militares. Os militares precisavam evitar a injusta agressão para proteger a sua vida. Granadas, fuzis e coletes à prova de bala foram apreendidos durante a ação. Pelo nível de organização, pelo material utilizado, pela quantidade de agentes, pela quantidade de veículos, se trata de uma grande quadrilha. Com certeza não são armadores que se juntaram. O Brasil tem registrado vários roubos com características parecidas. Alto grau de planejamento, armamento pesado e praticado em cidades de médio porte para garantir rota de fuga e saques significativos nos cofres dos bancos. Uma pesquisa da ANP confirmou aquilo que o consumidor percebeu já. As altas nos preços de combustíveis nos postos na semana passada. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a maior correção foi na média do litro do óleo diesel, que ficou 4,5% mais caro e atingiu R$ 5,21. A gasolina aumentou 3,1% para R$ 6,56. O combustível chegou a ser encontrado por R$ 7,89. A menor variação desta semana, de R$ 0,08, foi do botijão de gás. O brasileiro está levando menos tempo para pagar contas atrasadas. Uma pesquisa feita por uma empresa do ramo financeiro mostra que o tempo médio para o pagamento de um boleto em atraso caiu pela metade. E o principal motivo é o auxílio emergencial dado pelo governo às pessoas de baixa renda. Pagar uma conta atrasada é uma preocupação que incomoda muita gente. Perde o sono mesmo, porque é preocupação, né, na verdade. Tenho filhos, né, então tenho família, tenho aluguel, tenho um monte de coisa que eu pago. Então causa totalmente um desconforto. Ah, eu fico estressada, né, chateada, com um monte de coisa na cabeça. Tira, pai. Tira, não se tira. E quem acaba de pagar uma conta sabe o alívio que isso significa. Porque isso aqui eu pago todo mês, 150 reais todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É, mais que o valor é a paz que não tem preço. Mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. É o que mostra o levantamento feito por uma startup do ramo financeiro. De acordo com a pesquisa, o tempo médio para uma conta em atraso ser paga caiu pela metade no país. No segundo trimestre de 2020, o tempo médio para o pagamento de uma conta atrasada chegou a 47,7 dias. No mesmo período, em 2021, esse prazo foi reduzido para pouco mais de 22 dias. Uma queda de 54%. E essa diminuição mostrada pela pesquisa coincide com o início do auxílio emergencial, que passou a ser liberado pelo governo para a população mais carente em abril de 2020, um mês depois das pessoas começarem a receber o benefício, o pagamento de contas em atraso já registrou um aumento de quase 30%. E os maiores índices foram no nordeste do país e entre os consumidores que não possuem contas em banco. Bom, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental, foi cirúrgico. Ele ajudou a grande maioria dos brasileiros que tem muita dificuldade de gerar renda. E quem tem dificuldade de gerar renda não tem dinheiro poupado. O auxílio foi importante e ele direcionou. Eu acho que muita gente usou o auxílio para complementar a alimentação, que é o ponto mais relevante numa família, né? É a questão alimentar. E provavelmente podem ter acertado dívidas de carnê, cartão de crédito, essas coisas. Porque o grande drama quando eu fico sem acesso ao crédito é que numa emergência eu não compro nada. O estudo também revela que com a crise causada pela pandemia, o brasileiro priorizou o pagamento das contas essenciais, como luz, água e telecomunicações. Por outro lado, os débitos não essenciais registraram atrasos até cinco vezes maiores, principalmente o cartão de crédito, compras online e consórcios. Ah, de casa eu acho mais importante pagar, né? Banco também. Aí o restante a gente vai levando com a barriga. A conta de água, luz, são essenciais, né? Porque se não pagar eles cortam, né? Luz, eu percebi agora nesse mês que eu tive que parcelar minha conta. Porque estava muito alta. Então eu optei por parcelar para não ficar atrasando a conta. Prioridade sempre é aluguel, alimentação, a saúde e a escola dos meus filhos. Essa é a prioridade. O resto é quando der. O resto é pagando pouco a pouco, né? Para também não deixar acumular, né? Porque senão também vira uma bola de neve. Em outubro, o auxílio emergencial paga a última parcela e não será mais prorrogado, conforme anúncio feito pelo governo. Em um ano e meio, o programa injetou quase 360 bilhões de reais na economia do país. A partir de novembro, começa o pagamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O vídeo de lançamento foi divulgado pelo ministro da Cidadania, João Roma, em uma rede social. O maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. O programa terá um reajuste de 20% em relação ao anterior e pagará pelo menos 400 reais para famílias de baixa renda. Mais que pagar contas, o desafio será erradicar a pobreza no país. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social. A contribuição dos programas sociais é um aumento de renda. Então, eles trazem renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade social, que têm, digamos que, uma escassez ou uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse é o grande ganho. Eles são programas de apoio, mas são apoio intermediários, são apoios de curto prazo. A gente espera que essas famílias não dependam no futuro desses programas. Esse é o ideal. Então, o programa, ele é bom quando utilizado como meio. E ele é ruim quando utilizado como fim. Terminou ontem, na Itália, o encontro de líderes do G20. Os líderes jogaram moedas na Fontana de Treve, no centro de Roma, mantendo uma tradição para garantir o retorno à chamada Cidade Eterna. O G20 alcançou um acordo tímido sobre o clima. O grupo se comprometeu a limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação à era pré-industrial e reduzir o uso do carvão. Mas não definiram uma data precisa para a neutralidade de carbono. Se o G20 era um ensaio geral para a COP26, os líderes mundiais se equivocaram, declarou a diretora-geral do Greenpeace, Jennifer Morgan, para quem os líderes não estiveram à altura do desafio. A cúpula do clima COP26 começou neste domingo. Outra decisão do grupo tem relação com a economia. Os países do G20 vão devolver às nações vulneráveis 100 bilhões de dólares da soma total dos direitos especiais de saque emitidos pelo FMI para enfrentar a crise de saúde. A quantia que será devolvida faz parte do montante global de 650 bilhões de dólares desses direitos especiais para fazer frente à crise provocada pela pandemia. Ainda na área econômica, no sábado, os líderes do grupo confirmaram um acordo histórico sobre uma reforma internacional que visa acabar com os paraísos fiscais a partir da introdução de um imposto global de 15% sobre os lucros das multinacionais. Após a reunião da cúpula do G20, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil poderá cooperar com a doação de vacinas contra a Covid para os países mais pobres. Esse foi um dos principais temas discutidos pelos líderes. Hoje o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a cidade de Anguilara Veneta, onde será homenageado. Ali, na província de Pádua, é a origem da família Bolsonaro, onde nasceu o bisavô do presidente. Alguns parentes ainda moram lá. Começou ontem na Escócia a COP26, o mais importante evento do clima do mundo. Mais de 120 líderes mundiais se reúnem para discutir se o planeta está no caminho certo para conter as mudanças climáticas e estabelecer metas que reduzam a emissão de gases e o calor do planeta. Cientistas e ambientalistas alertam que, especialmente os países mais ricos, precisam de metas mais ambiciosas para evitar uma catástrofe climática global. Relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, lançado na última quinta-feira, revela que os países mais pobres estão mais comprometidos com iniciativas de combate às mudanças climáticas que os países ricos, que fazem parte do G20. Segundo o estudo, 93% das economias menos desenvolvidas já apresentaram compromissos nacionais mais aprimorados sobre o tema, enquanto várias nações das 20 mais desenvolvidas, responsáveis por três quartos das emissões de gases do efeito estufa, ainda não aderiram aos princípios do Acordo de Paris, nem avançaram com as ambições climáticas. O documento lista iniciativas relevantes ao redor do mundo para salvar a humanidade. O Chile tem uma estratégia financeira para conseguir transformar todos os setores e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A Macedônia do Norte se comprometeu em reduzir em 82% a emissão de gases, chegando a níveis pré-industriais. E na África, o Zimbábue faz investimentos na conservação agrícola para criar 30 mil empregos a cada milhão de dólar, com a finalidade de reduzir a emissão de gases em 40%. Cientistas dizem que o mundo precisa de objetivos mais ambiciosos para defender a existência humana e a vida no planeta. Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, alerta que as metas do G20 não são compatíveis com o Acordo de Paris e que o planeta tem aumentado as emissões de gases quando deveria reduzir, conforme explica a coautora do estudo, a ONU News. Nós agora estamos em preparação da COP26 e mais de 126 países já anunciaram e já submeteram oficialmente as suas metas de NDCs para a estabilização e redução de emissões de 2030. Ora, qual é o problema? O problema é que nós temos uma lacuna de emissões entre uma carta de boas intenções dos governos, que corresponde ao Acordo de Paris, e depois o que é submetido por cada país na prática. O coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agropecuária, que compõe a delegação da CNA na COP26, explica que o Brasil possui compromissos ambientais firmados através do Tratado de Paris. Ou seja, o Brasil tem a meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025, 43% até 2030 e a neutralidade de carbono até 2050. Sim, o Brasil é um desses países e terá que cumprir com obrigações no setor agropecuário. Você sabia que emitimos menos gases de efeito estufa do que os países desenvolvidos? Apenas 2,8% de toda a emissão mundial? Mesmo assim, é nossa responsabilidade manter a maior cobertura vegetal tropical do planeta e continuar tendo uma agricultura rica e tecnificada. A CNA vai entregar o posicionamento do setor agro na COP26, que destaca a necessidade de definições objetivas sobre o mercado de carbono, financiamento para cumprir o Acordo de Paris e produção e preservação de pautas pela ciência e legalidade. O mais importante evento do clima é uma oportunidade para que os líderes mundiais discutam os compromissos firmados e estabeleçam metas mais ambiciosas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não irá à COP26. Quem vai representar o país é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Em agosto, Joaquim Leite se reuniu com o presidente da COP26 seguindo um cronograma de ações do Brasil rumo ao evento. Na oportunidade, o ministro reforçou a importância do financiamento do clima para conservar a vegetação nativa. Segundo o Imazon, o ritmo do desmatamento na Amazônia segue acelerado. No mês de setembro, a floresta perdeu diariamente uma área maior que 4 mil campos de futebol, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. A falta de chuva devido ao desmatamento, traz o problema do aumento da energia. Nós perdemos também, cientificamente, quantos produtos nós deixamos de conhecer, quantos remédios podem ser feitos através das árvores, das plantas. Então, o desmatamento é um prejuízo econômico, ele é um prejuízo financeiro, ele é um prejuízo cultural. A conferência sobre a mudança climática da ONU é considerada decisiva para limitar o aquecimento do planeta. A Organização Meteorológica Mundial alertou neste domingo que os sete anos, entre 2015 e 2021, foram provavelmente os mais quentes já registrados. Um relatório da organização informa que o clima está entrando em território desconhecido. Até agora, atingimos 1,1 grau de aquecimento em comparação com a temperatura pré-industrial e os últimos sete anos foram os sete mais quentes já registrados desde 1850. O relatório foi publicado no início da Conferência sobre as Mudanças Climáticas da ONU, a COP26, neste domingo. A cidade escocesa de Glasgow hospeda a conferência, na qual a comunidade internacional deverá intensificar a luta para limitar o aquecimento global e, idealmente, a um máximo de 1,5 grau. A COP26 é a última e a melhor esperança de limitar o aquecimento global, declarou seu presidente, Alok Sharma, na abertura. A COP26 é decisiva porque os países devem reforçar seus compromissos de redução de emissões, principal causa do aumento da temperatura média do planeta. O Acordo de Paris visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento bem abaixo de 2 graus em comparação com a era pré-industrial, se possível, a 1,5 grau. Mas, com as tendências atuais, os especialistas em clima da ONU alertam para o risco de alcançarmos 1,5 grau por volta de 2030. Com o aquecimento de 1 grau, as catástrofes naturais já estão em andamento, desde incêndios na Califórnia ou Sibéria até temperaturas recordes no Canadá, passando por inundações na China ou na Europa Ocidental. Vamos ver agora as temperaturas, a previsão para essa segunda-feira em algumas cidades do país, começando por São Paulo, máxima prevista de 22 graus, com chuva durante todo o dia. No Rio de Janeiro, tempo parecido com São Paulo, máxima também de 22 graus e chuva. Em Salvador, na Bahia, o sol aparece entre nuvens, mas a temperatura não passa de 28 graus. Em Brasília, no Distrito Federal, a máxima é de 26 com possibilidade de chuva. Em Florianópolis, a temperatura hoje não passa dos 23. Depois do intervalo, a gente vai mostrar que os Estados Unidos autorizaram a vacinação contra a Covid, vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer. A gente volta já. 8h52 no horário de Brasília. Outubro foi o mês com menos mortes por Covid-19 no país dos últimos 18 meses. Foram 11.075 vítimas da doença. Os óbitos pelo coronavírus, desde o início da pandemia, se aproximam de 608 mil. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde somou mais 130 óbitos por Covid de um dia para o outro. O total chegou a 607.824 vítimas da doença. Também foram confirmados mais 6.761 novos diagnósticos para o coronavírus em 24 horas. Esse dado eleva para mais de 21.810.000 o número de casos da doença. A média de mortes por Covid no país está em 311 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo vigésimo dia seguido. Com uma redução de 4% em relação a duas semanas, a curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos, que está em 11.584 registros diários, voltou a apresentar tendência de alta, com variação de 18% em relação a duas semanas atrás. Os números não indicavam cenário de aumento há um mês, desde 28 de setembro. No mapa que apresenta a variação da doença por regiões, quatro estados apontaram alta nos óbitos pela Covid. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Já em estabilidade, estão 10 unidades da federação. E 10 estados apresentaram queda nas mortes. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Piauí e Sergipe. Três estados não atualizaram os dados. Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins. O Brasil se aproxima de 55% da população com o ciclo vacinal completo, ciclo vacinal contra a Covid. Ao todo, cerca de 200... Ah, já errei tudo aqui. 270. O Brasil se aproxima de 55% da população com o primeiro ciclo vacinal contra a Covid completo. Ao todo, cerca de 279,6 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 154,750,000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa mais de 72% dos brasileiros. Mais de 116 milhões tomaram a segunda dose, ou dose única, o que dá 54,4% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 8 milhões, quase 8 milhões e 800 mil pessoas, 4,1% da população. Em um dia, foram aplicadas mais 400 mil e 900 doses de vacinas contra a Covid. O órgão regulador de saúde dos Estados Unidos autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer. A decisão deve tornar a vacina disponível para 28 milhões de crianças americanas, muitas das quais estão de volta à escola. A liberação ocorreu após os consultores do Food and Drug Administration, órgão regulador de saúde do país, votarem de maneira quase unânime a favor da aplicação das doses da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Apenas alguns outros países, incluindo China, Cuba e Emirados Árabes Unidos, aprovaram imunizantes para crianças nessa faixa etária. A Pfizer-BioNTech declarou que o produto mostrou eficácia de 90,7% contra o coronavírus em um ensaio clínico com participantes dessa mesma faixa etária. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e às 10 da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic. Tchau, bom dia.